A lideradagem te fez pensar em parte-se no garoto. É o nór. Má! Tá bom. Má! O primeiro cadete romulano na Academia da Frota. É o nór. É o nór. Esmanave significa que está de olho nele? A sinceridade absoluta desse garoto ainda vai causar problema. Então, eu estou protegendo ele. Francamente, acho isso muito agradável. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal.